Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, estou aqui com muita alegria para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha maternidade, sobre a VIC, sobre a tipicidade, mas antes de eu começar a conversar com vocês, quero pedir para que vocês sigam aqui o canal da FisioVital, ativem os sininhos para não perder nenhum lançamento de um vídeo novo, para que vocês possam estar sempre acompanhando, pedir para vocês seguirem também o perfil da FisioVital.neuro lá no Instagram e também o meu perfil, arroba minha especial vida de mãe. Lá a gente mostra um pouquinho de tudo da maternidade atípica, nosso dia a dia, terapias e muitas coisas legais, às vezes não tão legais que acontecem, né? Porque a nossa vida é real. E lá a gente mostra muitas coisas, dicas, dicas de exercícios, dicas de brincadeiras, tudo muito legal e com muito carinho para vocês, tá bom? E hoje eu quero conversar com vocês um assunto que para mim fez muita diferença, depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre maternidade, sobre maternidade atípica, sobre a vida com uma criança especial. Antes, quando eu estava com a Vicky na barriga, eu ficava pensando assim, como que ia ser a minha vida pós-nascimento da Vicky? Como que ficaria a minha rotina? O meu trabalho? Eu e meu marido sempre gostamos muito de viajar. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. É planejar uma viagem, sonhar com lugares que a gente tem vontade de conhecer. E já pudemos conhecer alguns lugares muito interessantes antes da Vicky nascer e somos muito gratos por isso. Mas quando eu estava gestando a Vicky ainda, eu ficava pensando, como que vai ser? Como que vai ser com a Vicky? A gente não sabia como ela seria, quais dificuldades ela teria, quais necessidades ela teria. Então, nós começamos a pesquisar um pouco para a gente ter noção do que seria, de como seria toda essa situação pós-nascimento da Vicky. E algumas coisas nos desanimavam, outras nos animavam. A gente via que poderia ser difícil sim, mas não impossível. E a gente começou a se preparar psicologicamente para os desafios que viriam após o nascimento da Vicky. Quando ela nasceu, nos primeiros seis meses e meio aproximadamente, foi uma maternidade muito tranquila. Tirando os primeiros 30, 40 dias de nascido, entre UTI, hospital, fase de adaptação em casa, todo aquele medo, aquele receio de como que seria com ela, se a gente precisaria ficar correndo para o hospital o tempo todo, se nós deveríamos nos mudar para uma cidade mais próxima a um grande centro médico. Então, esse primeiro período a gente ficou bem perdido. Porém, a Vicky não apresentava crises convulsivas, ela era um bebê como qualquer outro. Claro, com as suas limitações motoras, né? Ali nos marcos do terceiro, quarto mês, a gente não observou. No quinto mês, quando o bebê começa a ficar mais firminho e querer sentar. Então, essa situação é óbvia, nós víamos que com a Vicky seria um processo mais devagar, seria um processo mais lento. As terapias, né, que a gente tinha que fazer todos os dias, em vários locais. Nós morávamos em uma cidade pequena, que não tinha uma clínica grande de fisioterapia. Então, a gente dependia da APAI, né, a gente dependia de outros profissionais nas cidades próximas para a gente poder ter os atendimentos necessários. Uma cidade ficava a 30 quilômetros, outra cidade ficava a 150 quilômetros, né, que é Campo Morão e Maringá, respectivamente. Então, a minha vida sempre foi muito corrida, né, desde que a Vicky nasceu. Porque todos os dias ela tinha uma atividade num local diferente para que eu a levasse, né. A minha licença maternidade acabou sendo de sete meses, porque quando a gente recebeu o auto do hospital, na sexta-feira véspera, que foi o Dia da Mulher, o presidente da empresa na qual eu trabalho, que é o Tribunal de Justiça do Paraná, ele publicou um decreto dizendo que a licença maternidade só começaria a ser contada a partir da auto hospitalar. Então, como ali os 34, 35 primeiros dias de vida da Vicky nós passamos dentro do hospital, tanto a minha licença quanto a licença do Hugo começou a contar somente a partir da auto hospitalar. Então, nós ganhamos, né, um período a mais para eu ficar com a Vicky. Eu tinha muitas férias atrasadas, então eu acabei conseguindo emendar um tempo maior. E eu pude ficar com a Vicky sem trabalhar pelo período de quase um ano. Então, nesse primeiro ano de vida da Vicky, eu me dediquei integral e exclusivamente a ela, né, a fazer tudo que estivesse ao nosso alcance, a tudo que nós conhecêssemos de terapias, de estímulos, de fisioterapia, de profissionais. A gente foi atrás e eu, como não estava atrapalhando, né, estava de licença, depois de férias, eu consegui me dedicar muito mais a isso, né. Mas o que eu quero falar especificamente no vídeo de hoje é que, sim, existe vida após a maternidade atípica. Com algumas adaptações, mas existe. Nesse período, nós viajamos, nós passeamos, nós fomos para o Nordeste com a Vicky com apenas nove meses. Fomos a outros locais com ela. A Vicky entrou no mar, a Vicky foi na piscina, a Vicky brincou com os primos. E eu, como mãe atípica, meu esposo, como pai atípico, também tivemos vida após a maternidade, após o nascimento da Vicky. Nós, como casal, né, tivemos os nossos momentos sozinhos. E isso é muito importante, porque eu tenho uma quantidade muito grande de seguidores no meu Instagram. E eu recebo muitas histórias, muitas mensagens. Muitas mães, após o nascimento dos filhos atípicos, se tornam mães solo, né. Os maridos, de alguma forma, não sei se não se comprometem, né, com as responsabilidades, né. Porque nós temos muitas responsabilidades com os filhos atípicos. E eu não sei se eles não se comprometem, não vou julgar, né, não vou dizer os motivos. Mas muitos casais se separam após o nascimento de crianças atípicas. E é compreensível, porém, não, vou mudar minha frase. Explica, porém, não justifica. Porque, querendo ou não, a mãe, ela se torna um tanto quanto 100% responsável pela criança em tempo integral. Falei rápido. Porque é verdade. Como que o meu esposo conseguiria se dedicar 100% como eu estava me dedicando a Vicky? Sendo que ele continuava trabalhando e somente eu estava de licença ou podendo usufruir as minhas férias atrasadas. Não tem como. Então, nos momentos que ele tinha livre, um feriado, ou até mesmo quando ele tirava férias junto com a gente, aí sim, ele fazia o papel de pai, né. Porque eu não falo ajuda, eu falo papel de pai em tempo integral. Porque ele estava ali totalmente dedicado a Vicky. Ele não tinha que pensar no trabalho dele, ele não tinha que pensar, né, em horas a cumprir, em metas e cobranças e tudo mais que um emprego, que um trabalho exige. Então, quando eu falo que nós tivemos os nossos momentos, isso é de suma importância, é porque assim nós nos fortalecíamos como pai e mãe e como marido e mulher. Porque só assim a gente conseguia ter forças. Nós passamos por momentos muito difíceis com a Vicky. Primeiro lá no auge dos seus seis meses e meio, sete, a Vicky começou a apresentar crises convulsivas. Isso pra nós foi muito difícil. Foi um momento muito delicado pra nós. Nós, como família, sofremos muito com isso. Nós sabíamos que isso poderia acontecer, mas lá no fundo a gente tinha aquela esperança de que com a Vicky não aconteceria. Depois, aos nove meses, houve, né, começou ali a investigação da síndrome de West. Depois com a comprovação do West. Depois com o tratamento do West. Então, tudo isso foi muito pesado pra nós como casal. E a gente precisava se fortalecer. E isso aconteceu nos momentos que nós conseguíamos ter a sós. ou saindo pra jantar. Ou mesmo o momento que a vovó tava em casa e podia cuidar dela. A gente ficava ali conversando, trocando uma ideia, só nós dois. Falando mesmo sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa filha, sobre as nossas situações cotidianas como casal. Então, pra você que tá me assistindo, eu não quero ser... Eu não quero demorar muito nesse vídeo. Eu quero que você preste atenção nesses 10, 15 minutos que eu tô aqui conversando com vocês. Famílias, pensem que sim, seus filhos demandam muito de você, mamãe. De você, papai. Ou mamãe solo. Ou papai solo, que eu sei que nós temos também. Eu sei que o filho atípico demanda demais de nós, mas nós não podemos nos esquecer de nós mesmos, como indivíduos, como pessoas que somos. Você, mulher, vá ao salão, faça as unhas, arruma o cabelo, faça uma sobrancelha, se cuide. Cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, tenha um momento a sós, nem que seja 15 minutos, mas que sejam 15 minutos muito bem aproveitados. Você, papai, que tá assistindo, faça isso pela sua esposa. Se você tá em casa, não tá trabalhando, fique um pouquinho com a criança e fala, minha querida, vá tomar um banho tranquilo, lave seus cabelos, que eu vou cuidar do nosso filho. São pequenos gestos, são pequenas coisas que fazem total diferença no dia a dia. Nós temos sim que nos planejar pra fazer um passeio, não precisa ser uma viagem cara, não precisa ser um negócio que você vai gastar horrores. Às vezes uma ida até o parque, passar um dia lá, fazer um piquenique, proporcionar experiências pro seu filho, sim, ele tem que ter esse tipo de experiência. O convívio com outras crianças, ir no parquinho, meia hora por dia, isso sim é qualidade. Se a gente ficar somente casa, clínica, clínica, casa, hospital, casa, casa, hospital, clínica, ficar somente nesse círculo, a vida começa a se tornar muito difícil, começa a ser muito pesado. Você vai sofrer, seu filho vai sofrer, seu casamento vai sofrer, sua família vai sofrer. Então pensem com carinho, pensem que sim, existe vida após a maternidade, paternidade atípica, mas isso depende de você, depende de você querer fazer a diferença na sua vida. Você tem que querer primeiro e depois as coisas vão acontecendo, conforme você for se planejando. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam de seguir aqui o canal da Físio Vital, siga a gente nas redes, arroba fisiovital.neuro, arroba minha especial vida de mãe. E agora, se vocês quiserem, vou deixar aqui umas fotinhas pra vocês contemplarem um pouquinho dos nossos passeios que nós fizemos por esses tempos aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!